Oi, eu sou a Niki Machado e bora pra mais um vídeo no meu canal. E aí, gente? Hoje o vídeo é sobre uma coisa que muitos de vocês me perguntam por que eu faço isso, como que eu faço, qual é a finalidade de fazer isso, que é marcação de livros usando post-its, usando marcador de texto, usando lapiseira, lápis, caneta, enfim, o que você quiser fazer com os seus livros. E também vou falar as minhas notas, quais são os critérios para as minhas notas que eu dou para os livros. Então, como é que eu faço para dar 5 estrelas, 4 estrelas, qual é o meu critério para favoritar um livro, se tem que ser 5 estrelas, se não tem, nós vamos saber tudo no vídeo de hoje. Antes de começar, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, deixe seu joinha aqui no vídeo, que isso ajuda muito. E, claro, compartilhe o vídeo para meus outros amigos que também gostam de ler e também tenha essa curiosidade em como fazer marcações nos livros. Bem, vou começar falando sobre marcação em livros, usando post-its, usando marcatextos. Quem me acompanha nas outras redes sociais, principalmente lá no Instagram, que eu faço muito diário de leitura, sempre me perguntam como que eu faço para marcar os meus livros, ou a técnica que eu uso, ou então, tipo assim, como que eu faço, por que razão, os critérios, etc. Eu, inclusive, trouxe aqui um livro que eu li recentemente para mostrar para vocês, é um livro físico, que foi Interium, tá? Esse pequeno livro aqui de 800 páginas. Então, aqui está ele, todo marcadinho. E eu trouxe ele justamente para servir de exemplo para vocês enquanto eu explico. Como eu faço, né, para marcar os meus livros. Eu faço isso nos livros físicos, obviamente, porque não dá para marcar e-books. E, basicamente, gente, o que eu faço é... Eu marco tudo aquilo que me chama a atenção nos livros. Então, tudo que eu acho importante na história, que eu acho que eu vou querer depois ver numa futura releitura, se eu for fazer alguma releitura, eu marco. No caso de livros de fantasia, que é o caso de Interium, eu gosto de fazer por várias cores. Como assim, né? Eu gosto de, tipo, dividir cada cor por uma coisa diferente que eu estou marcando. Então, por exemplo, aqui nesse livro, logo no começo do livro, eu deixo, tipo, uma colinha para eu lembrar o que cada cor de post-it significa, tá? Então, aqui, se vocês verem, não sei se vai dar para ler, tá? Mas eu vou falar para vocês. Cada cor aqui vai significar alguma coisa que eu estou marcando na história. Então, por exemplo, a cor verde, eu escolhi para usar de fantasia. Então, tudo que eu acho, assim, durante o livro que está falando sobre o desenvolvimento da fantasia, sabe? Que está explicando um pouco sobre a fantasia, está tendo ali no desenvolvimento, na construção do mundo, já que é uma alta fantasia, eu vou marcando e eu vou utilizando o post-it verde. Por quê? Porque isso me ajuda até durante a leitura, se eu quero relembrar uma coisa que eu já li, tipo, alguma explicação que eu li anteriormente, que eu já não me lembro tão bem, eu consigo voltar pelos post-its verde, então, para eu não ter que ficar procurando no livro inteiro, tipo, ah, onde é que estava aquela explicação, em qual página, porque, às vezes, você não lembra mesmo onde é que estava aquela explicação que você quer relembrar. Então, já facilita, porque eu já sei qual é a cor do post-it que estava aquela explicação, então, eu vou procurando pelos post-its, fica muito mais fácil, né, para você encontrar aquilo que você estava procurando no livro, principalmente esse, que é um livro bem grande, tem bastante coisa aqui, bastante informação. Outra coisa, então, é que eu tenho um post-it azul claro, que é para momentos tristes, porque, quando eu fui ler, muitos dos meus seguidores disseram que esse livro tinha algumas cenas bem tristes, então, realmente, tiveram cenas tristes. O post-it azul escuro, eu usei para um personagem, que é o Sergei, que também me disseram que era um personagem muito bom, que eu ia gostar muito dele. O post-it amarelo, eu usei para surtos e plotes. Então, todos aqueles momentos, assim, que me surpreenderam, que eu surtei lendo, ou que teve um plot, assim, muito grande, tipo, uma reviravolta, um plot twist, eu marquei o post-it amarelo. E eu acho isso legal também, porque quando eu for reler, ou então, tipo, depois, quando eu for, sei lá, olhar, assim, no final, eu consigo visualizar em cada ponto da história que tiveram reviravolta, tiveram surtos. E não sei se dá para vocês perceberem, mas, nossa, tiveram bastante surtos, bastante reviravoltos aqui durante a história. Então, dá para ver que é um livro dinâmico, que é um livro bom. Isso também me ajuda muito na hora de, por exemplo, escrever uma resenha, falar mesmo sobre o livro, sabe? Tipo, assim, dar minha opinião sobre o livro. Enfim, tudo isso, gente, é muito complexo essa questão de post-its, de marcações, como vocês podem ver, tá? Mas isso é porque eu já cheguei no nível que as minhas marcações já estão, tipo assim, além, certo? E por último, deixa eu ver aqui, acho que tem mais coisa, né? A gente tem aqui o rosa escuro, que é para o casal, já que temos aqui um romance, né? Uma fantasia com romance. Então, literalmente, todos os momentos que tem romance, né? O desenvolvimento do romance do casal principal, eu marco com esse post-it. E por último, eu tenho esse rosinha claro, que é da personagem Kiara, que foi outro personagem também, que o pessoal me falou que eu ia gostar muito dela. Então, eu escolhi um post-it só para essa personagem. Então, gente, esse foi um exemplo de como eu faço para usar os post-its em um livro. Mas, gente, foi um exemplo bem específico, tá? Porque, como eu disse, esse é um livro aqui, é um livro de fantasia, é um livro bem grande, então, realmente, teria muita coisa para marcar. Não é sempre que eu uso tantas cores, tá? Geralmente, eu só faço isso aqui em livros grandes e de fantasia, porque tem muita coisa para marcar, tem muita coisa acontecendo, então, dá para usar bastante cores. Mas, eu trouxe outro exemplo para quem ainda está começando a marcar e acha que não vai conseguir usar tanta cor, vai conseguir marcar tanta coisa, né? Usar tantas cores. Então, outro exemplo que eu trouxe para vocês foi desse livro aqui que eu amo, que é Vermelho, Branco e Sangue Azul. É um livro que eu li em 2021, para vocês terem noção. Foi um dos primeiros livros que eu comecei a marcar mesmo, então, logo nos meus primórdios aí, das marcações com post-its. E olha como ele está, gente. Eu só usei uma cor nele, principalmente porque ele é um livro de romance. Então, como ele é um livro de romance contemporâneo, não tem muita coisa acontecendo nesse livro, basicamente. Eu até poderia, se eu quisesse, talvez ter dividido aí em duas cores ou três cores, sabe? Dividido, assim, os post-its, por exemplo, em uma cor para o romance, uma segunda cor para a parte da política, porque esse livro tem bastante construção de política, né? Outra cor para surtos, né? Que podem acontecer nesse livro, reviravoltas. Mas, nesse livro aqui, como foram os meus primeiros livros que eu comecei a marcar, eu ainda não tinha essa jogada de dividir por cores. Então, eu só usei um post-it, que foi esse rosa. E até hoje eu gosto muito de usar, combinar, no caso, a cor do post-it com a cor da capa. Então, muitos dos meus livros, eu sempre pego a cor do post-it combinando com a cor da capa. Só não fiz isso com o interior, porque a capa só tem uma cor, né? Não tinha como usar várias cores da capa, porque, enfim, eu usei vários post-its. Mas, geralmente, eu sempre combino a cor do post-it com a cor da capa, porque eu acho que fica bonitinho depois para reler, tá? Outra coisa também que eu acho que vocês vão me perguntar é, Aniki, quais post-its você usa? Post-its não vão estragar os livros? Gente, ao meu ver, não. Eu acho que depende também muito de quais post-its você usa, né? Tem que ser post-it de qualidade. Na verdade, nem tanto, gente. Porque, assim, quando eu tô marcando, eu não tô pensando que eu vou tirar o post-it lá na frente, sabe? Acho que você não marca um livro pensando que você vai querer tirar o post-it futuramente. Os livros não são todos os livros que eu marco. Eu acho que, assim que eu começo a ler um livro e eu percebo que aquele livro eu vou gostar muito dele, aí eu já penso, não, esse livro aqui eu vou marcar. Ah, então não são todos os livros que eu marco. São realmente os livros que eu começo a ler e que eu sei que eu vou gostar, que eu sei que eu vou querer ficar com aqueles livros que eles vão fazer parte aqui da minha biblioteca pessoal, né? Do meu acervo pessoal. Então, assim, eu não coloco os post-its pensando que no futuro eu vou tirar ele. Então eu não preciso me preocupar. Ah, ele vai estragar os livros, a cola vai arrancar aqui o papel. Não, gente, eu não me preocupo muito com isso, tá? E, geralmente, eu já tirei algumas vezes um post-it, porque, enfim, eu tive que mudar de lugar. E nunca aconteceu de estragar folha nenhuma, certo? E eu acho que, pela parte dos post-its, deu pra explicar, eu espero. Se vocês tiverem ainda alguma dúvida, deixem aqui embaixo, nos comentários, que eu tento explicar também, tá? Se eu souber explicar a dúvida. E aí, sobre os post-its que eu uso, tá? Como esse livro aqui foi um dos primeiros, como eu disse, né, que eu comecei a usar lá em 2021, vocês vão perceber que os post-its que eu usava, deixa eu mostrar aqui, vocês vão perceber que eles são inteiros, de uma cor só. Tá vendo que eles são do começo ao fim, rosa, de uma cor só, certo? Beleza. E aí que, hoje em dia, eu não gosto de usar mais post-its dessa forma, de uma cor só. Por quê? Porque eu sinto que eles cobrem as palavras, sabe? Eu não gosto mais de post-its assim. Porque, apesar de alguns serem claros, tem outros que são mais escuros. E aí, eles cobrem as palavras e eu fico meio agoniada. Então, o que eu faço hoje em dia? Hoje em dia, eu só tenho um post-it que é a metade transparente. Eles são um pouquinho mais difíceis de achar, mas não são impossíveis de achar. E eu vou mostrar pra vocês a minha coleção de post-it. Bora lá, então. Eu guardo todos os meus post-its nessa caixa aqui. E ela tem vários e vários anos, gente. Eu não sei de onde é a caixa, não me perguntem. Eu não faço ideia. Eu tenho ela há muitos anos aqui em casa e eu estou reaproveitando ela para guardar os post-its. E eu coloquei vários adesivinhos aqui que eu ganho de brindes, né? De livros, etc. Tem um cabelo aqui, bacana. Deixa eu abrir ela. Eu tenho vários aqui dentro. Assim, minha coleção não é tão grande, tá? Mas eu gosto dela. Eu tenho vários aqui dentro. E como vocês podem ver, gente, todos eles são, ó... Tá vendo que é metade transparente? Parece branco, mas não é branco, tá? Quando você destaca essa metadezinha aqui branca, na verdade, ela é transparente. Então, quando você gruda ela no livro, né? Ela não cobre as letras das páginas, sabe? As palavras. E eu amo eles. Então, hoje em dia, eu só uso o post-it assim. Então, eu tenho de várias, várias cores. E eu compro eles, gente, na Shopee. Eu vou deixar aqui o link aqui embaixo, tá? Na descrição dos post-its que eu achar aqui, que ainda estiverem disponíveis lá na Shopee. E, gente, eu tenho vários, sério. Ó, eu amo esses aqui. Eles são lindos, essas cores, sério. Eu sou, assim, apaixonada. Eu tenho muito mesmo, gente. Eu vou passar aqui meia hora mostrando pra vocês. Tem esses assim, eu tenho fechado, eu tenho aberto. Meu Deus, peraí, gente, meu gato. Meu Deus, meu Deus. Vai derrubar a câmera. Esse é o Chico, que tá atrapalhando o vídeo. Né, Chico? Tá ali no chão, pronto. Vou voltar a mostrar os post-its. Assim, eu tenho repetidos, né? Porque eu fico com medo de, sei lá, não encontrar eles depois. Esses aqui já estão usados, ó. Esses aqui já estão usados. E é isso, gente, basicamente. Eu tenho muitos. Mas, assim, eu não me considero viciada em comprar. Talvez um pouco viciada em comprar post-it. Mas nem tanto, porque eu não tenho também um exagero, sabe? Ó. Aí eu guardo as cartelinhas vazias, né? Que sobram. Por quê? Porque quando eu vou ler um livro, eu pego as cores, né? Que combinou com o livro. Destaco. Corto no meio. E coloco uma cartelinha. Que vai ser a cartelinha do livro enquanto eu leio, tá? Por que que eu corto no meio? Pra durar mais, né? Eu acho eles muito grandes. Então, se vocês forem ver, eles são muito grandões, tá vendo? Não precisa ser tão grande assim. E também pra economizar, né, gente? Porque eu não tô achando dinheiro no lixo. Então, eu corto eles no meio. E eu uso eles cortadinhos no meio mesmo. Que eu acho que fica legal. E aí, pra cortar no meio, antes eu usava tesoura, né? Mas ficava tudo torto. Porque é difícil, tá? Cortar post-it no meio. Retinho. Quem já tentou sabe como é difícil. E aí, aqui eu comprei uma guilhotina. Uma mini guilhotina. Pra cortar a post-it. Que é essa daqui. Que é basicamente, você abre ela aqui, ó. Você coloca o post-it aqui. Fecha. Passa a guilhotina. E ela corta perfeitamente ao meio, gente. Melhor coisa que eu já comprei. Esse daqui eu comprei na Shine. Eu vou deixar também o link aqui na descrição, gente. Sério. Muito bom. A coisa mais inútil e útil ao mesmo tempo que eu já comprei. Que literalmente eu só uso pra cortar post-it. Mas assim, né? Coisas que só leitor entende pra que a gente precisa. E eu acho, gente, que a parte de post-it é isso. Acabou, né? Das partes de post-it. É basicamente isso. Assim, se você quer começar a usar post-it durante a sua leitura. Tenta começar por uma cor só, né? Não vai que nem eu já colocando várias cores. Porque você vai se perder. Então, começa com uma cor só primeiro. Se você quiser fazer que nem eu e combinar com a cor da capa, que eu acho legal. E se você não tiver uma guilhotina e não quiser cortar o meio, usa inteiro mesmo. Não tem problema. E aí vai marcando o que você sentir. Tipo assim, as frases que mais te marcarem durante o livro, sabe? E aí começa de pouquinho. E aí depois, né? Você vai avançando. Qual é o próximo passo? Marcar os livros com marca-texto. Gente, isso daqui, muita gente fica chocada que eu faço isso. No começo eu não fazia, tá? Tanto que esse daqui eu não tenho nada com marca-texto, ó. Nada, nada, nada de marca-texto. Eu não fazia isso antes. 2021. Jamais cogitaria escrever ou marcar com marca-texto um livro. Nossa, pra mim era assim um pecado. Hoje em dia, escrevo de lápis, tá? De caneta ainda eu não consigo. De caneta pra mim ainda é uma coisa meio distante. Mas hoje em dia eu escrevo com lapiseira e eu marco com marca-texto as frases mais impactantes pra mim. Então, se vocês virem aqui em Ethereum, tem umas coisas aqui de marca-texto, ó. Olha essa página aqui, ó. Tem marca-texto e tem a lapiseira aqui do lado. O que eu escrevo de lapiseira? São os meus pensamentos durante a leitura. Tipo, algumas teorias que eu posso ter ali durante a página. Tipo, à medida que eu for lendo, eu tenho pensamento. Tipo, ai, será que ele vai fazer isso? Será que isso vai acontecer? Então, em vez de eu deixar esse pensamento na minha mente, eu escrevo. Eu acho legal. Depois pra eu rever e ver se eu realmente acertei, sabe? Aquela teoria. Eu acho legal de fazer isso. Então, ó. Normalmente, se vocês forem ver, tem várias coisas. Mas dá pra ver, né? Tem várias coisas marcadas de marca-texto. Não são muitas, tá? Eu ainda tô aprendendo a marcar mais. Mas eu tenho várias coisas marcadas de marca-texto. E aí, quais são os marca-textos que eu uso? Não é que eu sei que vocês vão perguntar. Eu deixo eles guardadinhos nessa caneca aqui. Que eu tenho de safira de prata. Que ela é muito fofa. E eu gosto de usar esses marca-textos aqui da Faber-Castell. Eu vou deixar o link deles aqui embaixo. Gente, o link de tudo vai estar aqui embaixo, tá? De todos os produtinhos que eu tô mostrando. E eu gosto deles, porque eles, geralmente, não transferem na folha, tá? Isso, geralmente, também vai depender da gramatura da folha do livro. Se a folha é mais grossa ou menos grossa. Mas, geralmente, não transferem. Então, eles são muito bons. E eles não deixam aquele marcadinho, sabe? Quando fica o acúmulo de tinta. Eles não deixam assim também. Outros que são bons que eu tenho são esses aqui da Bic, ó. São bons também. Eu tenho outro aqui também da Cis, eu acho, ó. São bons. Mas os meus favoritos mesmo são da marca da Faber-Castell. Que é esse aqui. E eu tenho de várias cores, gente. Inclusive, eu tenho cinza, que eu amo. Esse aqui. Ele é muito legal. Cinza, tem o roxo, rosa, azul. Gente, eu tenho de toda cor. E eu amo. Às vezes, eu escolho, combinando também com a capa do livro. Às vezes, não. Vai depender do meu mood também, né? O que eu tô afim de usar ali durante a leitura. E da parte de marcação de livros, foi isso. Então, eu expliquei mais ou menos aí, né? Como é que eu faço pra marcar com post-it. Pra marcar com lápis, lapiseira, marcador de texto. Então, assim, se você ainda não tem costume de fazer isso e você quer começar. Começa aos pouquinhos, que eu tenho certeza que daqui a pouco você já tá também marcando tudo com um marcador de texto que nem eu. E pra última parte, vamos falar sobre notas de leituras. Como eu faço para dar notas para as minhas leituras? Eu acho que isso é uma coisa, gente, bem pessoal. Mas muita gente me pergunta, né? Porque às vezes, principalmente também quando eu falo sobre as minhas leituras, né? Lá no diário de leitura que eu faço nos meus stories. Muita gente me pergunta, Ai, por que você deu 4 estrelas e meia, favoritou e não deu 5 estrelas? Porque eu acho que muita gente pensa que só porque você favoritou, tem que ser 5 estrelas, sabe? Mas é como eu disse, isso é algo muito pessoal. Ao meu ver, tá? Pra mim, uma leitura, só porque eu favoritei ela, ela não necessariamente tem que ser 5 estrelas, tá? Isso é como eu avalio. Então, por exemplo, pra mim, pra eu favoritar um livro, esse livro tem que ter me marcado, sabe? Essa história tem que ser uma história que eu sei que eu vou lembrar dela por muito tempo, sabe? Eu vou carregar ela comigo por muito tempo. E ela me marcou de alguma forma, sabe? Mas isso não quer dizer que ela vai ser 5 estrelas. Porque ela pode ter tido algumas falhas, ela pode ter tido alguns probleminhas ali pelo meio do caminho, sabe? Alguma coisa ali que não foi bem desenvolvida durante a história. Algum personagem que eu não gostei. Alguma coisa que faltou ali pra mim, ter sido, enfim, melhor construída. Então eu posso ter tirado ali uma meia estrela do livro, sem problemas. Mas isso não quer dizer que eu não possa favoritar aquela história. Porque mesmo assim, mesmo com essas falhas, é uma história que me marcou muito, muito. E que, nossa, eu sei que no futuro eu vou querer reler, que vão ser personagens, assim, que eu vou mesmo carregar comigo, assim, pra vida. E um exemplo disso é O Sete Maridos de Evelyn Hugo, que é um livro que eu amo demais. Também é um livro que eu li em 2021. E que até hoje eu lembro dele, eu carrego ele comigo. E é um livro que eu favoritei, mas eu não dei 5 estrelas. Eu dei 4 estrelas e meia, porque pra mim faltou algumas coisas ali na história. Eu senti que poderiam ter sido melhor desenvolvidas. Mas, mesmo assim, é uma história incrível. Eu, né, até hoje, assim, eu fico assim, eu penso nela. Eu, sabe, ela vive aqui na minha cabeça. Então, é um livro que eu favoritei, mas eu não dei 5 estrelas. Então, assim, como eu disse, notas, gente, dar nota pra livro é uma coisa muito, muito pessoal. Então, tem pessoas que acham que dar 3 estrelas pra um livro é uma coisa, assim, nossa, esse livro deve ser muito ruim, deu 3 estrelas. Mas, gente, pra mim, 3 estrelas é uma nota que tá acima da média. Porque vocês pensarem, 5 estrelas é uma nota. A maior nota, né, a média é 2,5. Então, tipo assim, se 5 estrelas é a maior nota, 2,5 é a média, 3 estrelas tá acima da média, né? Então, não é uma nota ruim. Eu não considero 3 estrelas uma nota ruim. 3 estrelas, pra mim, é um livro que é um livro ali, né, que não é ruim, mas também que não é tão bom, né? Tem ali os seus erros, né, tem ali os seus problemas. Não é um livro que vai me marcar, não é um livro que provavelmente eu vou indicar muito, né, que não me marcou, etc. Então, assim, não são muitos livros que eu dou 3 estrelas, mas já dei, sim, algumas 3 estrelas. Agora, um livro que eu dou menos de 2 estrelas e meia, aí sim, eu considero um livro ruim. Pra mim, 2 estrelas pra baixo, o livro já é, assim, vários problemas. Um livro, realmente, assim, que não gostei de ler, que, nossa, história ruim, personagens mal desenvolvidos. Então, assim, de 2 estrelas pra baixo, é só pra baixo, só ladra abaixo, certo? Meus critérios são só meus. Tá tudo bem, né, cada um tem o seu critério de avaliação e o meu critério é esse que eu falei pra vocês, tá? Então, assim, 3 estrelas, um livro ok, 3 estrelas e meia, é um livro bom, que podia ser melhor. 4 estrelas pra mim, já é um livro ó, muito bom. 4 estrelas e meia, quase perfeito. Tipo, assim, faltou pouco, sabe? Assim, realmente, só algumas coisinhas ali me incomodaram e podia ser melhor. Um livro 5 estrelas, assim, poxa, eu não tenho nada de ruim pra falar do livro. Porém, não quer dizer que um livro 5 estrelas, ele vai ser favoritado. Porque ele pode ter sido, assim, muito, muito bom, realmente, assim, nada pra falar de errado. Mas ele não me marcou tanto, tipo, assim, eu não vou, não sei, eu não vou carregar esse livro, assim, pra sempre comigo na cabeça, sabe? Eu não sei explicar, eu acho que é uma sensação que eu tenho, assim, em mim. Quando você, sabe aquela sensação que você lê o livro e você pensa, caramba, esse livro aqui, sabe? Aquela sensação mesmo, acho que todo leitor sabe essa sensação. Que você lê o livro e você fala, é esse, é esse aqui, é esse livro aqui que eu tava esperando, tava esperando pra esse livro. Você sente, você sabe quando um livro é favoritado, porque você tem aquela emoção de estar lendo ele, de... É inexplicável, gente, só o leitor que é leitor que já lê um livro favoritado vai me entender a emoção que é ler um livro favorito. Vocês vão me entender. Enfim, é isso, gente, essa parte das notas, né, ficou um pouco mais abstrato, que não dá pra realmente, né, explicar tintim por tintim, né, enfim. Mas espero que vocês tenham entendido, também se tiverem alguma dúvida sobre isso, deixem aqui embaixo nos comentários, tá? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, né, eu falei pra caramba, mas é porque eu me empolguei aqui com esse vídeo. Esse assunto é um assunto que eu acho muito legal de falar. Gostei bastante que vocês se interessaram, né, pra saber como que, enfim, funcionavam essas coisas pra mim, nas minhas leituras. E mais uma vez, não se esquece de curtir esse vídeo e eu vejo vocês no próximo. Tchau!